Ali do lado de baixo está a Laguna, uma das grandes vacas que tem no Brasil hoje, de Nelore Pintado. Uma máquina. Essa daqui é a mãe do Pão de Ló. O Pão de Ló vendeu simplesmente umas 300 e poucas doses. Tem 8, 9 touros dele na central. Um touro que marcou a história do Nelore Pintado P.O. Ele é Pão de Ló da Correia Assunção. Raçador que com poucas doses de sêmen comercializadas, colocou nomes consagrados nas centrais de inseminação. Como Pão de Mel, Invicto Fibre V3, Inédito Fibre GC da São Lourenço, Jogo Fibre GC da São Lourenço e o Idolatrado Jato. Muita raça. Muita raça. Muita raça. Muita raça. Muita raça. Muita raça. Tchau, tchau.